Conosco agora, Filipe Drogovic. A Fórmula 2 para por dois meses, só volta praticamente no final do ano, no Oriente Médio. Até agora, foram 20 corridas. Filipe Drogovic, olhando para trás, vê duas vitórias, uma volta mais rápida e uma pole position. Para quem está fazendo seu primeiro ano na Fórmula 2, é um resultado bastante auspicioso. Filipe, olhando para trás, como você se sente? Bem-vindo. Olá, Lito. Muito obrigado mais uma vez por poder bater esse papo aí. Bom, olhando para trás, eu acho que até agora a temporada, se você pegar no geral, foi muito boa. Obviamente, eu não esperava ter duas vitórias ainda, porque ainda não acabou o campeonato, mas vitórias na minha primeira temporada de estreia na Fórmula 2. Sim, eu acho que a gente começou muito bem, caiu um pouco, depois a gente conseguiu andar muito bem em Barcelona, um pouco em Spa, a gente tinha bom ritmo. Teve algumas coisas que a gente não foi bem, agora no final. O Mugello, a gente estava muito rápido, aconteceu algumas coisas que não foram ao nosso favor, mas o Mugello era uma pista que a gente poderia ter ótimos resultados. Acabamos saindo só com o quarto lugar, que não foi o que a gente realmente merecia, o ritmo era extremamente bom. E depois, agora nas últimas corridas, não foi como o nosso esperado. Eu só achei agora, foi muito ruim, acho que foi o pior final de semana do ano, mas é uma pista bem particular e a gente tem bem a certeza nossa que realmente o setup não casou com a equipe, com a pista, desculpa. Então, a gente não conseguiu andar bem, isso, o carro estava muito difícil de criar, então eu também não conseguia maximizar o potencial também do carro. Então, não foi ótimo, mas como é uma pista particular, uma pista que quase nunca ia ser usada e também só tinham duas categorias durante o final de semana, Fórmula 2 e Fórmula 1, a pista estava muito suja, então é uma coisa que a gente também nunca teve no ano. Então, para uma equipe que praticamente todo mundo ali dentro era Hulk, é difícil prever essas coisas e compensar para essas coisas. Então, mas acho que pegando os lados positivos desse ano, foi um ótimo ano até agora. Sem dúvida, não se pode negar isso. Foi realmente um ano pra estreante, muito, muito positivo, principalmente considerando que a MP é uma equipe em crescimento, mas ainda é uma equipe média. Eu acho que o resultado desse ser uma equipe média ficou mais claro nessas últimas oito corridas, né? Tudo que você conseguiu, às vezes por má sorte, mas às vezes essa má sorte ser decorrência de uma prova de classificação de sofrível a insatisfatória, que te fez largar no pelotão do desespero. Enfim, coisas de chamadas as dores do crescimento. No momento, você também, além de olhar para trás, logicamente você e todos os outros pilotos, não só da Fórmula 2, estão olhando para frente, né? Você tem estado bastante ocupado dentro e fora da pista. Você já tem alguma definição para o ano que vem? E dessas definições, algumas coisas? Alguma coisa que você possa revelar aqui? Não muito. O que eu posso revelar aqui são todas as coisas para se manter em segredo, por enquanto. Mas sim, a gente está se mexendo. O objetivo, obviamente, é continuar na Fórmula 2. E, logicamente, isso depende de muitos fatores financeiros e também de oportunidades. Mas eu acho que depois de um ano, assim, eu tenho muitas portas abertas e agora a questão de negociação. Mas, por enquanto, eu não posso divulgar nada, até porque a gente tem um bom tempo para pensar nisso e realmente decidir. E também não tenho nada assinado até agora, então, realmente, eu não posso divulgar nada, mas a gente está trabalhando e pode ser para uma coisa muito boa. Felipe, uma das características do automobilismo atual, principalmente nas duas principais categorias de acesso, Fórmula 3 e Fórmula 2, é o predomínio, nem sempre muito construtivo para a categoria, das academias de jovens pilotos. Elas ocupam, tomam conta das principais equipes. Para você entrar em uma equipe, de algumas das equipes de ponta, você tem que estar dentro de uma dessas academias. É uma coisa que não lhe... Quer dizer, reformulando, você tem mostrado bastante capacidade para estar dentro de uma dessas equipes. Esse é um dos pontos de negociação que aqui você não pode revelar detalhes, mas esse é um dos pontos de negociação que você está trabalhando? Obviamente, tem interesse de muitas equipes e, obviamente, algumas têm a oportunidade de habilidade ou não de academias de pilotos, mas você tem que saber realmente qual faz sentido ou não. E muitas dessas academias, para você entrar, eles só pedem dinheiro também e não é uma coisa que a gente está interessado. Então, por enquanto, realmente o foco é achar a equipe que pode me dar a oportunidade de andar muito bem ano que vem, independente de academia de piloto. E, que nem você disse, ter as academias, as equipes da frente, você falou, que nem você disse, que só tem a oportunidade de entrar se você tiver nas academias de piloto. É 90%. Você pode entrar realmente se você não tiver com uma academia de piloto, mas é muito mais fácil se você tiver dentro de uma. piloto. Mas isso é questão de negociação de equipes. Não quer dizer que a gente também não vai continuar com a MP. A gente está também decidindo com a MP, pelo ano que é mais relevante para mim, ano que vem. Obviamente, dois anos com a mesma equipe é muito importante. Você pega muito mais confiança no pessoal, o pessoal aprende o jeito que você trabalha e, obviamente, tem a oportunidade de crescer. Mas também, obviamente, não é uma equipe, uma equipe de ponta. Então, a gente tem que ver as oportunidades das outras equipes para realmente ter um ano 2021 vitorioso, né? O que a gente está almejando. Mas, por enquanto, isso não depende totalmente de mim. O que eu deveria ter feito, eu já fiz na pista. E agora a gente tem as últimas duas coisas também para focar. Por enquanto, só negociação e nada confirmado ainda. E a programação para essa fase final do campeonato? Como é que você pretende ocupar, se preparar nesse período? Bom, durante esse período, eu vou ficar na Europa aqui. Provavelmente vou para a equipe algumas vezes. Academia, treinando fisicamente, é uma coisa muito importante. No simulador, seja no simulador em casa, o simulador está aqui do lado. Treinando em casa e treinando também no simulador de equipe. É muito importante, mas é limitado o que a gente pode fazer. A gente não pode treinar na pista. Então, basicamente isso. Tentando se manter focado, tentar achar os pontos fracos que a gente perdeu nesse ano. Obviamente, eu indo para a equipe, estudando com os engenheiros que a gente perdeu, como é que a gente pode melhorar. E também estudando bastante os dados do teste do Bahrein, né? Porque agora, as duas últimas etapas vão ser no Bahrein. E também o teste de pós-temporada vai ser no Bahrein. E o nosso teste de pré-temporada foi lá também. Então, nós temos os dados para avaliar de lá e tentar chegar o melhor, mais bem preparado para a primeira corrida do Bahrein. Já a segunda corrida, que vai ser praticamente a última etapa decisiva, vai ser no circuito semi-oval, mais ou menos oval, né? Quer dizer, o circuito de poucas curvas, algo que lembra mais uma Fórmula Indy do que os circuitos tradicionais da Europa. Algum dado vai ser no escuro para todo mundo? Como é que você prevê essa corrida? Eu já testei no simulador essa pista, no simulador de equipe, com a equipe e tudo mais, com os dados. E parece um oval olhando de cima, mas tem várias curvas. E ficou bem desafiador, porque a parte que não é usada da pista no Bahrein é muito ondulada, tem muito bump. Então, parece ser muito difícil de guiar naquela parte. E, obviamente, com a pista assim, provavelmente todo mundo deve usar menos carga aerodinâmica nos carros, para realmente ganhar em velocidade de reta. Então, não é exatamente o mesmo setup que você vai usar da primeira semana para a segunda semana. Então, parece ser uma pista legal, divertida de andar, mas, querendo ou não, o simulador nunca é 100% perfeito, né? Então, a gente tem que esperar para ver na pista. E, principalmente, porque é uma parte da pista que nunca é usada pela Fórmula 1 e acho que por nada. Então, deve ser uma pista... Mesmo sendo no mesmo lugar, a pista conectando na pista velha, digamos assim, o asfalto deve ser de uma maneira bem diferente, tem coisa para achar ali ainda. Mas, é, provavelmente vai ser bem legal e eu achei bem divertido de ganhar no simulador também. Bom, isso pode significar alguma esperança para você, já que a sua equipe, por não ter todo o banco de dados das equipes milionárias, das equipes mais fortes, como se viu no começo do ano, quando vocês começavam do menor conhecimento do equipamento, você conseguiu até a sua primeira vitória. Então, pode ser que esse seja um fator que nivele, nivele por baixo, mas nivele o desempenho das equipes, não? Pode ser, sim. Eu acredito que sim. Até porque no teste do Bahrein, sendo que foi realmente o primeiro teste nosso com a equipe, com os novos pneus, eu já consegui um segundo lugar no último dia, que foi muito bom, e terceiro lugar no geral, nos três dias de teste. Então, é uma pista que a gente andou muito bem e acho que a gente tem um bom potencial para fazer bem lá. Agora, eu gosto muito da pista também e acho que isso que você disse pode ser uma realidade. Quando a gente começa mais do zero, a nossa equipe já tem um bom setup de base e o difícil mesmo, eu acho que o que as outras equipes acabam levando vantagem é que eles têm mais potencial para evoluir, né? Então, continuam evoluindo muito mais rápido que a gente. Mas, de qualquer forma, isso é difícil de prever e eu acredito que, para as coisas do Bahrein, a gente pode ter um bom resultado, porque eu gosto da pista e nos testes fomos bem rápidos. Então, está ótimo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui. Esperemos aqui que você traga da próxima vez que aparecer boas notícias em relação não só a esse ano, mas também ao próximo. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima. Valeu, Lito. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Vamos se falando. E um abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado.